Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar sobre algumas expressões que aparecem muito na prova de linguagens da redação do Enem. E uma delas é hipocrisia. E eu resolvi gravar sobre hipocrisia porque eu percebi que existe alguma duvidazinha, um equivocozinho, enfim, ficou um pouco mal arranjado. Uma questão que falava de hipocrisia, tá, gente? Então, a hipocrisia, ela é falsidade, mas ela não é somente falsidade, não é objetivamente falsidade, mentira, tá? A hipocrisia é você fazer um discurso e agir de outro jeito, ou você se aproveitar de um determinado discurso para conquistar alguma coisa que está por trás daquilo ali, tá? Ah, lembrei, a questão falava sobre, foi aquela questão 35 do Enem 2018, que a autora do poema tinha uma opinião contrária ao gabarito do Enem, oficial do Enem. E o gabarito dizia que o cara se valeu da hipocrisia, do discurso segundo o qual a mulher se veste para agradar o homem. E a autora do poema dizia que se trata da psicologia feminina mesmo. Se vestia, ah, ela tá de vermelho, ela tá de vermelho e tá toda bonita, ela se vestiu para mim, ela colocou essa roupa e está aqui para mim, ela se vestiu para mim, né? Aí a hipocrisia é usar um discurso, o discurso segundo o qual? O discurso predominante de que mulher se veste para homem, né? Para agradar o homem, para conquistar o homem, para arranjar namorado ou coisa do tipo. Usar essa hipocrisia para expressar o seu discurso machista, quer dizer, usar desse discurso para se valer, expressar o seu machismo, expressar o direito de ficar olhando para aquela mulher, ficar secando, ficar assediando, chegar nela sem ela querer, coisa do tipo, né? Coisa que muitos homens fazem, o patriarcado coloca na mente das pessoas isso. Então é hipocrisia dizer, não, mas eu não fiz nada, afinal de contas todo mundo sabe que mulher veste para homem. A hipocrisia é se valer de um discurso, né? Senso comum, para se sentir no direito de assediar a mulher, tá? E a resposta, essa é a resposta oficial do gabarito, a autora não concorda, a autora pensa diferente, enfim, eu tenho um vídeo sobre isso, já tem um vídeo da questão 35, eu vou colocar aí no izinho e também vou colocar depois o vídeo da questão, o vídeo analisando essa resposta. São dois vídeos para a questão 35 e NEM 2018, tá? E a hipocrisia, o que significa hipocrisia? Ficou essa dúvida. Hipócrita é uma pessoa que faz um discurso de um jeito e age de outro jeito, por exemplo, faz um discurso segundo o qual todos somos iguais, todos merecem ser tratados do mesmo jeito, na escola, ou no YouTube, ou no trabalho, ou enfim, na mídia. É, não, nós temos que tratar todos, para mim, todos os seres humanos são iguais. Aí chega no prédio e humilha o porteiro do prédio. Ou tá passando na rua, tem uma pessoa, num shopping, por exemplo, tem uma pessoa fazendo a limpeza, humilha a pessoa da limpeza. É hipócrita. Ele tem um discurso e na prática, sem ninguém, sem que ninguém esteja vendo, ou supostamente sem que ninguém esteja vendo, age de outro jeito. Isso também é hipocrisia. É uma falsidade que vai além, né? É a falsidade do discurso em que a prática é outra. Ou, se valer de um discurso, tem uma atitude errada e dá aquele discurso como desculpa. Desculpa. É hipocrisia. Tá, minha gente? Eu espero que tenha ficado claro. Mas, se você ainda quer que eu explique mais, pode colocar. Eu explico. Eu gravo outro vídeo com todo prazer, com toda alegria. Aliás, o que vocês quiserem pedir para gravar, coloca nos comentários, porque já fica um assunto na pauta. Sabe que, às vezes, eu fico em dúvida. Ai, meu Deus, o que é que eu vou falar? Qual vai ser o assunto que eu vou falar agora? E aí me vem as coisas sobre o Enem e tal, no momento, né? E, às vezes, eu fico realmente no vácuo, sem saber sobre o que falar. Então, coloca aí nos comentários que eu gravo com muita alegria. Adoro vocês, maravilhosos e maravilhosas. Tchau!